O músculo frontal é um músculo interessante, ele é um dos que mais causa impacto na estética. Quando nós visualizamos uma face envelhecida, idosa, o que está acontecendo aqui? Ela estica, ela contrai. Ela estica, ela contrai. Ela estica, ela contrai. Quando ela faz isso continuamente no tempo, a gente observa que forma uma coberta lateral. Um excesso de crescimento de pele, chamado lefalocalase. É um crescimento, é uma cortina de pele que vem se ajustando ao longo dos anos em função da deformidade promovida pelos músculos esfectelianos, no caso, o orbicular dos olhos. Isso começa a obstruir o campo visual do paciente. E ele vai fazer efeitos compensatórios em função disso. Então, quando a gente vai tratar a pitose de cauda de supercílio, a cauda é aqui, aqui é a cabeça, aqui é o corpo, para quem não sabe ainda, as pitoses de cauda de supercílio nem sempre são decorrentes de um excesso de pele. Mas, muitas vezes, também, de uma necessidade de levantamento da cobertura do músculo frontal. Então, às vezes, a gente vai saber se precisa fazer um lifting da região frontal ou remoção de um excesso de pele, ou ambos. Então, esses sinais a gente vai começar a ver. Isso é uma coisa. Nem sempre vem do excesso de pele, mas da necessidade do que em relação ao músculo frontal? Lifting? Às vezes, precisa fazer um lifting. No frontal? No frontal. Não é no orbicular dos olhos? Não, aqui, ó. É toda forte. Então, gente, quando vocês visualizam uma queda de supercílio, o padrão ouro nem sempre é só toxina. É o mesmo, porque ela é temporária e ela é localizada. E ela é recidivante. A blefaroplastia também é recidivante. Se o cirurgião vem aqui e só corta essa pele e a causa permanece, não dá um ano, essa pele volta de novo. Então, a questão não está só, gente, aqui. Precisa fazer todo um retratamento dessa musculatura frontal. Esse escalpo frontal precisa ser rebatido e reposicionado. Esse é o padrão ouro de correção. Por isso que vocês estão aqui. Vocês vão fazer os ajustes pequenos, estéticos, com toxina. Vocês vão fazer com lifting, com fios. E vão fazer um...